Oi gente, aqui é a Ká. Pois é, mudei de novo. Porque eu só faço isso, né? Domingo, é de só se mudar de cabelo. Hoje eu venho fazer uma lista, uma tag chamada No Outono é Sempre Igual, que é a Melina Souza, do canal Melina Souza. É isso mesmo que eu fui confirmar. Ela criou e aí eu achei legal, né? E também porque eu queria mostrar alguns livros que eu li no outono, que eu gosto de ler no outono ou que eu quero ler no outono. Como o outono já tá aí, né? Já tava na hora de eu gravar esse vídeo aí, que eu tava meio que procrastinando esse vídeo. Mas agora vamos lá. Vou deixar o vídeo da Melina aqui embaixo, se os caras quiserem ver o vídeo dela, ver que livros ela recomendou. Então vamos começar essa tag aí. Essa tag consiste em oito perguntas. A primeira categoria é A Noite Cai, o Frio Desce. Um livro que se passa em uma época fria. Eu pensei muito em pegar outro livro no lugar desse que eu peguei, mas não tem como, porque, né, queridos? A gente olha pra essa capa aqui, a gente já pensa num lugar frio, numa época fria. A gente abre isso aqui, a gente já dá de cara com várias neves. Vou até mostrar mais de perto. Então não tem como não pegar esse livro aqui. Esse livro já tem resenha aqui no canal. Aliás, a resenha desse livro é uma das mais vistas nesse canal, que tem quase, acho que, 400 views. Eu fiquei tipo, oh my god, nunca que teve tanta views numa resenha, tá? Acho que teve numa outra, mas... Esse livro aqui é muito bom. Gente, ele é... Tipo assim, não dá pra eu explicar agora, assim, pra vocês como é bom esse livro aqui. Mas eu vou deixar o link da resenha linkado aqui nos cards, se você se interessou e quer ver. Mas, pra você que ainda não se interessou pra ver a resenha, eu vou ler um quote aqui que a The Globe e Andy May, não sei se eu falei certo, colocou aqui sobre essa obra. Com referências diretas dos jogos mentais de Hitchcock e Margaret Estewood. Uma tensa floração da identidade, das frustrações e dos medos. Deliciosamente assustador. E é realmente exatamente isso que eu senti lendo esse livro. E é um livro muito a cara do outono, sério. Quem dirá do inverno. Segunda categoria é... Mas aqui dentro, predomina esse amor que me aquece e protege da solidão. Um livro quentinho no coração. Gente, eu nunca falei desse livro aqui no canal, mas foi porque eu procrastinei também aquelas. Que é Juntando os Pedaços, da Jennifer Niven. Gente, esse livro é tão quentinho no coração, porque ele é tão amorzinho. E ele mostra tão bonitinho a forma de superação da personagem, que é gorda. E ela superando o trauma que ela viveu na infância. Porque tiveram que demolir a casa dela, pra retirar ela de dentro da casa dela. Porque ela não conseguia sair sozinha. E ela teve todo um trauma. Entrou uma coisa no meu olho. Ela teve todo um trauma. E depois ela meio que emagrece, mas ela continua gordinha. E ela tem que enfrentar a ir pra escola. Sofrer meio que bullying por causa do corpo dela. Porque as pessoas ainda não aceitam que pessoas gordinhas existem e são legais. E são bonitas do jeito que elas são. E se aceitam do jeito que elas são. Ainda essa coisa com o corpo, né? Essa coisa estética do corpo é uma coisa que pega aqui na nossa sociedade, né? Porque a nossa sociedade acha que a gente bonita é a gente magrela. E na real não existe isso, né? Até porque a gente muito magrela é meio... Dá uma agonia, parece que você vai tocar na pessoa e ela vai quebrar. Não sei. Mas é muito bonita a superação. É o fato da personagem se... Antes não se aceitar. E ela tá se aceitando. E ela tá, sabe... Curtindo quem ela é. Como ela é. Do jeito que ela é. Então é uma coisa muito quentinha no coração esse livro. Fiz vários coaches nesse livro aqui. Terceira categoria. A noite cai. A chuva traz o medo e a aflição. O livro com uma atmosfera sombria. Bom, eu não preciso nem dizer nada, né? Queridos. Não preciso dizer nada. Porque livro de serial killers é livro com uma atmosfera sombria. Eu ainda não terminei de ler esse livro, tá? Eu estou na página 235. Aqui falta quase metade eu já li. E eu fiquei um pouco louca, assim, com as coisas que eu estava lendo aqui. Porque são coisas muito sombrias, muito pesadas, muito macabras, não é mesmo? E eu tava ficando um pouco perturbada. E aí eu resolvi parar. Porque, né, queridos, sanidade mental é tudo. Quarta categoria. Mas é o amor que está aqui dentro que acalma o meu coração. Um livro que você gostaria de poder viver dentro e interagir com os personagens. Como não citar Harry Potter, não é mesmo? Não dá pra não citar Harry Potter porque, gente, que livrão. Que serão. Serão. Isso existe? Mas, gente, maravilhoso. Os personagens aqui, tanto os bons quanto os ruins, são maravilhosos. Então, não tem outra série que eu não queira... Vocês entenderam, né? Mas essa série é maravilhosa. Não tem como eu citar outra série, outro livro, outro lugar que não seja Hogwarts. Personagens, né? Não dá. Eu peguei um gênero, que é a fantasia, que eu sempre gosto de ler na época do outono. Não sei porquê, coisa da minha cabeça mesmo, porque eu sou maluca. Que é... O que tá acontecendo? E eu peguei a Melodia Feroz, que eu ainda não li, da V.A. Schwab. Victoria Schwab, maravilhosa. Que é a mesma autora de Um Tom Mais Escuro de Vagia, Um Encontro em Sombras. Vários livros aí, super, né? Maravilhosos. E eu peguei esse daqui, porque é um livro que eu recebi da Companhia das Letras, de cortesia. O ano passado, no final do ano passado, mas eu ainda não consegui ler esse livro. Amora. Oi, Amora, que eu participava do vídeo, querida. Eu ainda não consegui ler esse livro, mas eu quero ler esse livro no outono. Então, querido, se prepara, porque eu vou ler... Eu vi muita review desse livro aqui, super positiva. Então, eu tô com as expectativas um pouco acima da média, não é mesmo? Espero não me decepcionar. Sexta categoria, As Folhas Caem no Quintal. Um livro que trata sobre um assunto delicado. Bom, 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 bom. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro aqui no canal, porque foi um vídeo que mexeu muito comigo. E eu quero muito falar desse livro, porque eu acho ele extremamente importante. Mas, pra essa categoria, eu quero falar sobre O Último Adeus, da Cindy Hand. Porque, gente, esse livro é uma coisa incrível. Ele fala sobre um assunto delicado, que é o suicídio, entre adolescentes. Não que o suicídio entre pessoas adultas não seja importante, porque é. Porque suicídio é um assunto importante, a gente tem que entender. Mas o que vai tratar sobre o suicídio de um adolescente. E eu acho um assunto extremamente importante de tratar. Mas eu não vou falar muito desse livro, porque eu vou fazer um vídeo exclusivo para ele. E eu ainda não consegui escrever resenha escrita dele lá no blog, porque não tô preparada. Porque, né, mexeu muito mesmo com o meu psicológico. Mas eu quero fazer um vídeo falando desse livro aqui. Também fiz vários coaches nesse livro e virou o favorito da vida. Já não vejo a hora de reler ele, porque ele é maravilhoso. E eu acho que devia ser leitura obrigatória nas escolas. Ou no mundo, né? Sétima categoria. Só não cai o meu amor. Um livro com uma história de amor. Pra essa categoria, eu escolhi Perto Bastante Para Tocar, que é um livro que eu li esse ano. E que eu amei ler nesse ano. E já tem resenha escrita lá no blog, mas vai contar a história de uma menina que ela não pode ser trocada por humanos. Ela tem alergia ao toque humano. E ela se apaixona, né? E aí, como vai fazer isso aí sem toque humano, né? Que é aquela coisa do precisar sentir a outra pessoa. Mas a gente tem um romance aqui maravilhoso que vocês deveriam ler. Ou se você não quer ler, mas quer saber o que eu achei desse livro, é que você devia ir lá no blog ver a resenha. Porque tá maravilhosa também. Aquelas, né, se achando, porque escreveu a resenha do livro. Oitava e última categoria. Pois Não Tem Jeito Não É Imortal. Um livro que você acha que deveria virar um clássico para que todas as futuras gerações pudessem ler. Eu não consegui escolher só um livro, então eu escolhi dois. Mas é livros que eu amo, assim que são favoritos da minha vida. Sempre vai ser, eu acho. Espero que sempre sejam. Sim, maravilhosos, né? E o primeiro é Como Sempre, Como Eu Era Antes de Você. Eu tô cansada de falar desse livro aqui no canal, né? Então tem que mudar. Vamos mudar isso aí, Carol. Muda porque tá feio. Mas é Como Eu Era Antes de Você. Eu acho que esse livro aqui, um dia eu ainda acho que ele vai virar um clássico. Porque ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Não vou nem falar do que se trata, porque vocês já sabem, né? Tem filme, tem livro, tem continuação, né? E o outro livro é Garota Exemplar, da Gillian Flynn, que é um thriller psicológico incrível, maravilhoso, que eu acho que vocês deviam ler. Também tem filme desse livro aqui, mas eu vou falar um pouco do que se trata, porque ele não é tão popular assim. Quer dizer, na época que ele foi lançado, ele foi bastante popular, bem hypado, mas agora ele não tá muito popular. Mas eu vou contar a história da Amy, da Amy e do Nick. Eles são casados há cinco anos e no quinto aniversário de casamento deles, a Amy some. E o Nick, ele vira suspeito principal do crime, né? De desaparecimento, que depois vira barra assassinato. E, gente, que livrão. Que livrão. Só digo isso. Mas, enfim, essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado. Eu tava com saudade de fazer vídeos assim, de tag. Acho até que ficou um pouco grande esse vídeo aqui, porque eu tava com muita saudade, tô bem empolgada. E espero que vocês tenham gostado. Me indique tags pra responder aí, porque, né? Sempre que eu não respondo tag, eu vou ficar respondendo um tag aqui nesse canal até a hora que eu cansar. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Deixa o seu like aí, amigo. Compartilha com seus amigos. Manda pra todo mundo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo e quer continuar me acompanhando aqui, é só você se inscrever no canal e me seguir nas minhas outras redes sociais, que eu estou por aí na internet, não é mesmo? Quem não está hoje em dia? Mas é isso. Mega beijo e tchau!